Os bandidos estavam armados e foram diretinho na mochila em que o entregador levava a comida. Foram direto no lanche. Primeiro foram, não foram nem pro celular, nem a moto, não foram direto na mochila do lanche. A empresa estava com fome, não querendo dinheiro, com fome querendo lanche. O entregador estava chegando numa empresa que fica na rua do presídio semiaberto em Aparecida de Goiânia. E aí ele se deparou com esse carro em que estavam os dois criminosos. Eles estavam com o farol desligado e aproveitaram para abordar o motoqueiro. Pegaram a chave da moto, o capacete, pegaram tudo e vazaram. Os policiais do choque passavam bem na hora e prenderam Douglas Oliveira Lopes, de 25 anos, e James Jim Passo Silva, de 18 anos. O Douglas já tinha passagem por furto, roubo e posse de arma. E o James é preso do regime semiaberto por tráfico. Ele disse que não tinha nada a ver com a história. Não havia nada de ser mais bem, não estava sendo acusado, senhor. Ah, tá. Então as coisas não estavam com vocês? Não. Mas a vítima e os policiais não tem dúvida nenhuma de que eram eles. O entregador conseguiu recuperar todos os pertences, mas mesmo assim ficou a indignação. A gente está ali trabalhando na correria, os caras chegam e pegam o celular da gente, que eu uso o GPS, né? Eu perdi até o dia de serviço, né? Eu estava trabalhando. Acabaram com a meia-noite aí. E aí